As coisas vulgares que há na vida não deixam saudar Só as lembranças que doem ou fazem sorrir Há gente que fica na história, na história da gente E outras de quem nem o nome lembramos ou ouvir São emoções que dão vida à saudade que trazem Aquelas que tive contigo e a que vai por perder Há dias que marcam a hora e a vida nascer E aquele em que tu me deixaste não posso esquecer A chuva molhava o meu rosto, gelado e cansado As ruas que a cidade vinha já eu percorreram Ai, meu choro de moça perdida, grita a nossa cidade E logo da noite só na chuva estás, lhe era A chuva ouviu e cansou meu segredo a cidade E a isquela bate no rio, treze na saudade A chuva molhava o meu rosto, gelado e cansado As ruas que a cidade vinha já eu percorreram Ai, meu choro de moça perdida, grita a nossa cidade E logo da noite só na chuva estás, lhe era O que você me deixaste? A chuva molhava o meu rosto, gelado e cansado E a isquela bate no rio, treze na saudade E a isquela bate no rio, treze na saudade E a isquela bate no rio, treze na saudade E a isquela bate no rio, treze na saudade A saudade andou comigo E através do som da minha voz No meu faro mais antigo Vês mil versos a falar demais Trouxe sobre mim a vontade Sem saber sequer os meus lamentos E pecatriche ou maldade Dentro da minha cidade Até a todos momentos Já me deixou, foi-se logo embora A saudade deixou-me imolir Já nos meus sonhos não choram Já nos meus sonhos não gritam Já me deixou, foi-se logo embora A minha tristeza chegou ao fim Já me deixou, mesmo agora Saiu com a porta fora Ao ver de voltar até mim Nem sempre a saudade é triste Nem sempre a saudade é grande intuidor Se em pagar a saudade existe A saudade não dói tanto amor Mas enquanto tu não vinhas Foi tão grande o sofrimento Então me deu Pois só sabia que vinhas Em pagar a saudade os meus linhas A saudade do que eu Já me deixou, foi-se logo embora Já me deixou, foi-se logo embora Minha tristeza chegou ao fim Já me deixou, foi-se logo embora Já me deixou, foi-se logo embora Já me deixou, foi-se logo embora E a tristeza chegou ao fim Já me deixou, mesmo agora Já me deixou, mesmo agora Saiu pela porta fora Ao ver-te voltar Para mim A saudade do que eu V bruxo Só me deixou, mesmo agora Minha tristeza